Aô, meus povo querido, hoje tem flor bonita, da folha branca embaixo e verde em cima. Do pó da raiz dele já me contava a Maria. No cerrado de campo, na charada do silêncio, andar atento à fumaça do artifício, na busca do teu alento, velame branco, vos apresento. Se aproveita pra aprender desse remédio, santo protetor, nosso zeloso cuidador, que nosso povo tá ficando sem, por causa das lavouras do Senhor. Os engenho do lugar ao motor, que passa correntão sem nem pensar na dor, dos bichos, de gente, de planta, nem escuta nosso rumor. Dele aprendi a multiplicar, com seu dedé aprendi a cuidar. Nunca arranca a raiz dele todo, que ele te arranca os incômodos e você deixa os pedaços da raiz pra todo canto. Assim você na próxima chuva vem espiar e muito remédio novo vai ter pra se alegrar. Os principais das garrafadas, toda gente ele tira das derrocadas. Tira azite e tudo. Faz inflamação, eu tô dizendo. Depurativo do sangue, se presta atenção. Não tem sífilis que se sustente com ele, não. Ainda é cheiroso nas defumações. Pateabete, gripe, gouta, febre, reumatismo, hemorragia e úlcera. Não fica, não. É nele que eu peço meu batismo. Mas precisa mesmo é tirar ele das extinções. E aqui, com toda a minha dedicação, é pras mulheres que eu faço essa rima com inspiração. Na saúde delas, que não quero mais prostração. É bom contra as bactérias e toda infecção. Pra melhorar as urinas e cuidar depois da exparição. Tônico de todo o corpo e ainda anticonvulsão. Do chá gostoso, pra quem não tem coisa melhor na vida. Que um papo amistoso, num pôr do sol, que chega a ser milagroso. Do chá gostoso, num pôr do sol, que chega a ser milagroso.